Eu Canto Mas não sabe por que sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Nem pediram pra não cantar apaixonado Nem pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Juleson, o filho do Branca Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabe por que sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Gilson, o filho do Branker Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Sinto a cada momento A distância de você Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Gilson, o filho do Branker Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui Gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Gilson, o filho do Branker Telefone para contato 74 621 2600 Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga 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 Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amorfinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher Mulher Deixa de lado o seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê Que eu estou lhe esperando O seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa essa vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amorfinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher Deixa de lado o seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Nunca é tarde pra recomeçar Não vê Que eu estou lhe esperando O seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa essa vida e vem morar Deixa essa vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida e vem morar Deixa essa vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Deixa essa vida e vem morar Comigo Eu lhe prometo Deixa essa vida e vem morar Comigo Se eu pudesse ter você Se eu pudesse ter você meu bem Se eu pudesse ter você meu bem Oh quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez senti Que nascerá um amor em mim Mas que cedo teve fim Tive tanta esperança De ser meu o seu amor Toda minha confiança Do que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Me deixou como herança A saudade e a dor A saudade e a dor Se eu pudesse ter você meu bem Oh quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez senti Que nascerá um amor em mim Mas que cedo teve fim Mas que cedo teve fim Tive tanta esperança De ser meu o seu amor Toda minha confiança Do que você me falou Do que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Me deixou como herança Me deixou como herança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar enfim Só Deus sabe o quanto eu sofri Por você me abandonar assim 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 Não vou ficar aqui Vivendo sozinho Vou procurar seguir Por outro caminho Vou procurar seguir Por outro caminho Sei que não vai ser fácil Esquecer de tudo Que entre nós se passou Mas sei que o tempo passa Eu aqui sem graça Nada mudou Nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais Não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais Não consigo mais E o meu telefone de contato é 74-9125-0318 Não vou ficar aqui Vivendo sozinho Vou procurar seguir Por outro caminho Sei que não vai ser fácil Esquecer de tudo Que entre nós se passou Mas sei que o tempo passa Eu aqui sem graça Nada mudou Nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais Gilson, o Filho do Brega Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso, com você não brigarei Eu só lhe peço, não vá se me despedir Durante o dia, tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando lhe vê, virando lá na esquina Tudo na vida, pra mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fingindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, presente de aniversário A traição, presente de aniversário Tudo na vida, tudo na vida, pra mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fingindo Pois essa noite, mesmo que seja fingindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo E pedirei pra Deus me matar dormindo Como eu amei, ninguém, jamais amou Pena, como eu penei, ninguém, jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amar cura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não lhe soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou Um abração todo especial para meu amigo Getúlio do Mercado Velho Obrigado Getúlio mais uma vez Amar como eu penei Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu amei Ninguém, 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 jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não lhe soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém, ninguém, jamais amou Penar como eu amei Penar como eu penei Ninguém, jamais penou A ternura imensa que eu amei 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 O nosso Os nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Ao seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra se entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Eu descivo de cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Gilson, o filho do Branker Quisera que soubesse minha vida O quanto eu te quero E te adoro Tu vive em meu pensamento E como me arrependo Se eu te fiz chorar Eu nunca te falei uma mentira Eu sempre te contava A verdade Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado E tenhas compaixão Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado E tenhas compaixão Quisera que soubesse minha vida O quanto eu te quero E te adoro E te adoro A verdade Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado E tenhas compaixão Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado E tenhas compaixão Amigo Amigo Com os olhos azuis Se essa cartinha falasse Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Gilson O filho do brega No ritmo do arrocha Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata Um coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Gilson, o filho do brega No ritmo do arrocha Eu não sou cachorro não Para viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para viver tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabe maltratar-me E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz E nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não E o meu telefone de contato é DDD74-9125-0318 A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz E nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Se você me deixar Vou ficar Vou ficar Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Você deve compreender Que o lado bom da vida É amar e ser amado Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Você me fez acreditar E eu fiquei a esperar Todo esse tempo por você Mas eu vou me mostrar Se você me deixar Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo comigo Pra não mais te ver Gilson, o filho do brega No ritmo do arrocha Você deve compreender Que o lado bom da vida É amar e ser amado Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Você me fez acreditar E eu fiquei a esperar Todo esse tempo por você Mas eu vou lhe mostrar Se você me deixar Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo comigo Eu acabo comigo Pra não mais te ver Ei amor Olha pra mim Eu quero te ver Gilson, o filho do brega No ritmo do arrocha Ei, ei, você Olha um instante Eu estou aqui desde cedo Querendo te ver Ei, ei, você Ouça um instante Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Meu bem por você Há muito tempo Por esse momento Eu espero Pra revelar o segredo Da minha paixão Vou ser tudo na vida Pra mim que eu quero Venha meu bem Ser a dona do meu coração Ei amor Olha pra mim Eu quero te dizer Uma coisa bem gostosa No teu ouvido Ei, ei, você Olha um instante Eu estou aqui Desde cedo Querendo te ver Ei, ei, você Ouça um instante Eu estou apaixonado Meu bem por você Há muito tempo Por esse momento Eu espero Pra revelar o segredo Da minha paixão Você é tudo na vida Pra mim que eu quero Venha meu bem Ser a dona do meu coração Ei amor Vem Eu quero te mostrar Como é que se ama Junson O filho do breque Nem que eu morra De desejo por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar te esquecer Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você Pedir conversas Eu que já amei E sei amar Não é você Que vai conseguir Me enganar Me enganar Nem que eu morra De desejo por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar te esquecer Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei E sei amar Não é você Não é você Que vai conseguir Que vai conseguir Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você Amor tem que ser amor E não promessas Eu que já amei E sei amar Não é você Que vai conseguir Me enganar Não é você Que vai conseguir Me enganar Não é você Que vai conseguir Me enganar Me enganar Não é você Que vai conseguir Me enganar Não é você Que vai perder Não venda seus beijos, não toque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não toque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não faça negócio, daquilo que é seu A sua beleza, foi Deus quem te deu O beijo é sublime, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem O beijo é sublime, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não toque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não toque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não toque-os também Não venda seus beijos, não toque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem O beijo é sublime, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem Gilson, o filho do breguer Eu não sei o que fazer Sem você na minha vida Coração tá em pedaços Ele chora de saudades Por falta de você Coração tá em pedaços Ele chora de saudades Ele chora de saudades Por falta de você Muito tempo já passou E eu ainda te espero Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Gilson, o filho do breguer Telefone para contato 74 621 2600 Muito tempo já passou E eu ainda te espero Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Gilson, o filho do breguer No ritmo do arrocha Eu não sou cachorro não Para viver Tão humilhado Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Para viver Tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz E nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não E o meu telefone de contato é DDD74-9125-0318 A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem desprezado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz E nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo amor de Deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma